O que é o Brasil? O Brasil está indo para a velocidade, explorando a velocidade do mundo. O Brasil está indo para o Brasil. Começou a gravar ou não? Beleza então, filma a moçada aí. A parafernalha, né? O objetivo é passar das nuvens, né? Ai meu Deus! Ai meu Deus! A gente vai voar então? Vai voar então? Vai! Boa viagem! Olha o barranco! Melhor é para cá, né? É só ver, você fica de frente com ele. Vê o óculos aí, você está vendo alguma coisa? É para o óculos assim. Só para certificar. Está vendo? Está vendo o mato! O que é? É só ver. É só ver. É só ver. É só ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL